Salve, salve meus manos! Primeiramente, desculpa por causa da chuva, mas eu não posso controlar, tá chovendo, vai fazer um barulho, espero que não atrapalhe, mas vamos dar sequência aqui. Seguinte, uma das atualizações mais pedidas, sem dúvida nenhuma, é que o jogo tivesse o modo online. Lembrando que eu não sou desenvolvedor do jogo e não tenho contato com nenhum desenvolvedor, portanto, isso não é uma informação oficial e, na minha opinião, eu acho que essa questão de virar online é quase impossível, tá? Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. O foco aqui é o seguinte, vocês pedem e eu pensei, mano, e se eu criasse um jogo online pro World Soccer Champions? Na verdade, um jogo baseado no World Soccer Champions online. E é isso que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, como é que funciona, quais são as regras e tudo certinho. Mas antes, eu vou botar uma meta aqui. Pra que eu jogue esse jogo com vocês em live, eu vou botar a meta de 500 likes. Se vocês bateram 500 likes, eu faço esse jogo com vocês em live, beleza? Então, conto com a sua ajuda e, sem falar que se der o seu like, você ajuda a compartilhar ainda mais esse vídeo, beleza? Então, já deixa o seu like aí. Mano, eu quero deixar bem claro que esse jogo foi 100% criado por mim, baseado no World Soccer Champions e em outro jogo de cartas chamado Super Triunfo. O que é o Super Triunfo? É um jogo de cartas no qual você compara status das suas cartas e, quem tiver o status mais alto, ganha a rodada. E eu me baseei mais ou menos isso, mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona. E, como a gente sabe, o World Soccer Champions também tem cartas e também tem status. Então, perfeito, dá pra fazer no World Soccer Champions. E aí, eu criei uma ferramenta, uma planilha no Excel, pra explicar direitinho pra vocês como é que vai funcionar. Primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte, é isso aqui, fui eu que criei no Excel, baseado, tá? Então, deu muito trabalho, então deixa o seu like, se inscreva aí, caso você queira ver. Vai ter algumas regras. Primeira regra importante, não pode usar hack, porque o hack é um jeito de você trapacear. O hack por si só é uma trapace, então, quem usa hack não vai poder participar, beleza? Outra coisa, vai ter que fazer parte do meu Discord. Como é que eu entro no seu Discord? Na aba sobre aqui do canal, tanto no celular quanto no computador, clica aqui no link do Discord do canal, e aí você vai receber um convite, ó, aceitar o convite e pronto. Você vai entrar no meu Discord, beleza? É isso, simples. E aí, entrando no nosso Discord, durante uma live, o que eu vou fazer? Eu vou sortear quatro inscritos. E aí vai ter o jogador 1, 2, 3 e 4, beleza? E aí, esses quatro inscritos, eu vou colocar eles numa sala, aqui no meu Discord, tá carregando, daqui a pouco eu mostro. É, uma sala no Discord. E aí, beleza, já fiz o sorteio, eu coloquei os quatros numa sala comigo no Discord, a gente vai fazer o seguinte, eu vou sortear qual vai ser a formação. Então, se eu apertar F9 aqui, ele vai, ó, alterar de maneira aleatória a formação. Então, vamos lá. 4, 4, 2. Eu vou lá, deu 4, 4, 2. Então, 4, 4, 2 é a formação sorteada. Todo mundo vai ter que escalar o seu time na formação 4, 4, 2, que nem tá aqui. Lembrando, respeitando as posições, tá? Tem que respeitar as posições. E, ressalto, só vai contar pra esse jogo o time titular. De novo, só vai contar pra esse jogo o time titular. Só vai contar pra esse jogo o time titular. Vocês entenderam? Porque senão vai ter nego usando o banco de reservas. Não! Só vai contar o time titular. Eu tô falando isso, porque eu tenho certeza que vai ter nego, que vai pegar o cara do banco. Pelo amor de Deus, tá? Presta atenção. Então, beleza. Só vai poder contar o jogador celular, escalado, do time titular. Escalado, você tira um print e manda nessa sala do Discord pra mim e todo mundo, né? Todos os 4 sorteados vão mandar o Discord esse print aqui. Então, isso aí vai servir só pra gente saber quem são os titulares dele, quem eles vão poder usar na gameplay desse jogo. Beleza? Tranquilo. Feito isso, vamos pra o jogo de fato. Como é que vai funcionar? Vão ser 4 rodadas. Rodada de ataque, rodada de meio, de defesa e de gol, tá? Então, na primeira rodada, rodada de ataque, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui o sorteio de status? Isso aqui vai atualizar, mas a gente só vai levar em consideração esse sorteio de status, tá? Também vou atualizar passe. Então, o que vai acontecer? Eu vou... Aqui eu vou selecionar passe. E todos vão ter que... O que que todos os 4 participantes vão ter que fazer? Ir lá no time deles e ver, ó, no ataque, lembrando que a gente tá na rodada de ataque, então eles vão ter que olhar no ataque deles, qual jogador tem o passe mais alto? Ele tem o Vinícius Júnior e o Richarlison. Vamos ver quem tem o passe mais alto. 77, o Richarlison e o Vinícius Júnior, 75. Então, nesse caso, ele vai selecionar o Richarlison. Ah, Dambu, mas eu quero jogar com o Vinícius Júnior. Beleza. A opção sua. Você que sabe. Aí, beleza. Você vai lá e tira um print do Richarlison. Tira o print, assim, da tela e manda lá. Todo mundo... Você vai escolher um dos dois atacantes, um dos dois atacantes e vai mandar o print pra mim. Mandou o print, a gente vai comparar todos e quem tiver o passe mais alto, ganha. Lembrando que nessa rodada, necessariamente, é de ataque, né? Porque a gente tá na rodada de ataque. Então, você manda o print... E lembrando que você só vai mandar o print de um dos jogadores que você escolheu. No caso, aqui é o Richarlison, né? Só vai mandar esse print. E aí, quem ganhar, vai ganhar a rodada, tá? Então, vamos... Ah, vamos supor que tem um empate. Sei lá. Os dois mandaram... Mandaram o print e deu o empate. Sei lá. Os dois tem um passo de 77. A gente vai pro critério de desempate, que é o overall. Quem tiver o overall mais alto, ganha o critério de desempate. Ah, e se os dois lançarem a mesma carta? Aí, irmão, é empate. Infelizmente, os dois vão ter que ganhar. Vamos supor que o jogador 1 ganhou. Vamos supor, tá? Sei lá. O jogador 1 ganhou. Então, o jogador 1 ganhou a rodada 1. Vou fazer isso em todas as rodadas. Aí, eu venho aqui na rodada de meio, faço um outro sorteio. Vamos ver qual é o seu próximo. Over. E aí, você vai lá, no seu time, dentro de jogadores de Over. E quem tem Over maior? O Casemiro, certo? Então, vou tirar um print do Casemiro. A gente compara todos os times, todos os jogadores. E vamos supor que, sei lá, aqui foi Over, né? Over. Aí, vamos supor que o jogador 2 ganhou. Aí, na rodada 3, quem ganhou foi o jogador 1 de novo. E na rodada 4, quem ganhou foi o jogador 4. E aí, ao final dessas 4 rodadas, nós vamos ver quem ganhou mais rodadas, né? No caso aqui, foi o jogador 1, portanto, ele ganhou. Double. E se empatar? Sei lá, foi o jogador 4, o jogador 2 tirou... O jogador 2 ganhou duas vezes e o 4 também. Aí, a gente vai ter um gol de ouro. Gol de ouro vai ser. Com apenas o jogador 1 e o 4. E a gente vai começar pelo ataque. E de novo, faz o mesmo sorteio. E aí, quem ganhar é o campeão. No gol de ouro. Se empatar aqui, vai pra cá, pra cá, até um ganhar. Beleza? Simples, fácil e não é difícil de entender. Eu acho que é fácil. E isso aí pode rolar durante a live. Ah, Double, mas e se eu não for sorteado? Relaxa, você pode participar do jogo de duas maneiras, mesmo não sendo sorteado. Primeiro, durante a live, você pode ir olhando o seu time e falando, pô, ó, passe, eu jogaria esse jogador. Eu jogaria aquele jogador. E aí você vê aí na sua casa se você ganhou ou não. E também, durante a live, vai ter apostas. Eu vou apostar. Eu vou abrir apostilas. Tipo, ó, apostas, né? É, mano, quem vocês acham que vai ganhar essa rodada? Jogador 1, 2, 3 ou 4? E aí vocês vão fazer as apostas aí de quem vocês acham que vai ganhar. E aí é a mesma, e aí vocês vão poder participar, tanto apostando, quanto olhando o seu time aí, em casa, e vendo se você ganharia. Então, há duas maneiras de você jogar. E outra coisa, esse jogo pode ser jogado de 2 a 4 jogadores, né? Então você pode jogar com, pode jogar só com 2 jogadores. No futuro, eu pretendo disponibilizar essa planilha pra vocês poderem jogar em casa. Só que o primeiro eu quero fazer uns testings ao vivo, ver se funciona direitinho, e se der tudo certo, eu trago pra vocês um vídeo, um vídeo disponibilizando o link. Provavelmente vai ser disponibilizado no meu Discord, pra vocês poderem baixar e jogar com seus amigos aí. Então, é uma maneira que eu encontrei de jogar World Soccer Chimps online. Demorou muito, mano, pra eu fazer isso. Nossa, eu tive que recortar imagem por imagem, ajustar a planilha, fazer as regras do sorteio. Meu, deu muito trabalho, cara, deu muito trabalho. Então, por favor, deixe seu like, comenta aí se você gostou da ideia, se gostou, deixe seu like aí, se inscreva caso seja novo, e em breve, espero que se vocês baterem a meta de 500 likes, eu vou trazer uma live, jogando esse jogo com vocês, beleza? Comenta aí o que vocês acharam, se inscrevam, é nóis, valeu, falou, mano.